Mas é a situação de que, assim, eu tenho uma forma de pensar, né? Que é totalmente diferente da tua. E quando a gente vai trabalhar... Tem uma lente, né? É, quando a gente vai trabalhar com talentos, vai além de eu respeitar a tua forma de pensar que é diferente da minha. Vai como que a gente pode se complementar sendo diferentes. E quanto mais diferente, maior a chance da gente unir forças. Da gente poder utilizar o que eu tenho de bom, o que tu tens de bom, pra ter resultados muito mais positivos. É o que a gente chama de tal com talento na varanda. O talento tá na varanda quando ele tá trazendo resultado positivo pra minha vida e pra tua. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que tem muitas ideias, o talento ideativo é um talento de pensamento estratégico. Ele tem muitas ideias. E ele precisa colocar essas ideias, de alguma forma essas ideias tem que vir à tona. E preciso também que essas ideias sejam colocadas em prática. Eu preciso executar depois, não é só ter ideias. E às vezes eu preciso buscar alguém que venha me complementar e executar. Colocar isso em prática realmente. Eu não sei dizer exatamente nesse caso específico. Mas eu já tive situação de sociedade em que ela tinha o talento ideativo, o talento futurista. O Marcelo tem o talento futurista. Eu tenho o talento futurista. O talento futurista, quando eu conheci o Marcelo há quatro anos atrás, ele já sabia que chegaria nessa sala. Ele já sabia que chegaria nesse ponto de ter uma sala de podcast. E ele sabia até das dificuldades que viriam. E ele foi buscar outras pessoas. Eu lembro que quando ele conversou comigo, ele falou assim, Bel, eu preciso na minha equipe de pessoas com talento estudioso, com talento input. Ele sabia o que ele precisava na equipe dele para poder chegar onde ele quer chegar. E ele vai buscando parcerias que façam com que ele atinja os resultados. Nesse caso do casal, os dois têm uma força muito grande. Os dois têm muito poder de execução, vamos dizer assim. Só que, às vezes, um de nós se abafa para poder dar luz ao outro. E o meu objetivo não é me abafar. O meu objetivo é que nós dois possamos crescer juntos, sendo quem nós somos. Então, é por isso que eu falo que, quando a gente trabalha com talentos, faz mais do que eu te respeitar. Mas é eu me unir contigo para a gente ter resultados muito melhores quando a gente se une. A pesquisa da Gallup fala assim, que a chance de ter uma pessoa que pense, que sinta e que haja como tu ou como o Marcelo, se a gente pensar só nos cinco primeiros talentos, é de um para 33 milhões. Se eu chegar no oitavo talento, que até os dez são os nossos talentos dominantes, vai de um para 700 milhões as chances de ter outra pessoa como eu. E quanto mais eu uso a minha força, mais longe eu vou. Então, esse casal, se eles conseguirem realmente entender como que eu penso e como que a gente pode se complementar para ter resultados positivos, não se ficar nessa disputa de que, ah, tu tem um monte de ideia, tu não coloca nada em prática, não é por aí. A gente tem que realmente saber que essas ideias, de todas elas, onde que eu vou focar e onde que a gente vai começar a executar. É, uma coisa interessante, vamos dar um passo para trás, né? Quando a gente vê esse tipo de coisa acontecer nas empresas, vou contar mais ou menos uma coisa que aconteceu comigo, a gente tem que entender que as pessoas têm talentos diferentes e, quando elas têm talentos, elas enxergam o mundo de maneira diferente. E, quando eu enxergo o mundo de maneira diferente, eu tenho que entender que eu enxergo desta maneira porque é assim que os meus talentos se revelam, né? E as pessoas enxergam de outra maneira porque os talentos delas se revelam de maneira diferente. Então, o que é um talento, Bel? Por definição, o que é um talento? Até para desmistificar, você ia começar a falar, eu dei uma cortada, o que é um talento? O talento é a minha forma natural de pensar, de sentir e de agir. Eu penso, eu sinto e ajo de uma forma exclusivamente única, que vem de acordo. Muita coisa, uma carga muito grande, isso já é genético, eu já nasço com ela e todas as experiências que eu tenho no decorrer da minha vida fortalecem isso. Então, por exemplo, o meu talento número um é a responsabilidade. Por quê? Com seis anos de idade, eu já era responsável por levar minhas irmãs para a escola e buscar. Com seis anos, naquela época, não tinha tanto risco de violência como tem hoje. Era outra realidade. Eu cuidava do meu irmãozinho que dormia comigo. Então, eu tinha... A minha mãe falava, obedeçam a Isabel Cristina porque ela é a mais velha, vocês têm que obedecer. Então, a responsabilidade, ela vai se desenvolvendo de acordo com aquilo, com as experiências que a gente tem no início da vida. Então, o meu talento e responsabilidade vem daí. E eu aprendi a pensar, a sentir e a agir de acordo com esse talento. Então, às vezes eu vou encontrar outra pessoa que não tem o talento e responsabilidade, eu não vou entender como é que ela se compromete se não cumpre. Eu vou ficar assim, poxa, se ela falou que vai fazer, como que não fez? PQP! Não é? Como assim a doação não fez? E se eu falo que vou fazer e tu vem e pergunta, Bel, tu fez? Eu falo, que pergunta é essa? É briga. É briga. Porque se eu falei, eu vou fazer. Então, acaba assim. E aí a gente fala que é o talento no porão. Eu não entendo que a outra pessoa, ela só está checando com naturalidade. Não é que ela está desconfiando de mim. E o talento e a responsabilidade, como ele se compromete muito, inspira muito a confiança, ele se sente ofendido quando alguém cobra, quando alguém pergunta. E nisso já pode gerar um conflito de sócios. Então, todos os talentos têm uma varanda, que é o lado bonito daquele talento. Exatamente. E por outro lado, ela tem um porão, que é o lado negro e sombrio daquele talento. Isso mesmo. E aí as pessoas, elas podem estar no modo varanda do porão, usando o que o talento tem de mais bonito, com outra pessoa que está na varanda do talento dela, usando o que a outra pessoa tem de mais bonito. E o potencial disso é gigantesco, não é? É gigantesco. Uniforças, talentos diferentes, na varanda, uau. Porém, o que acaba acontecendo é que, muitas vezes na prática, você tem o porão daquele talento, e no porão daquele talento, você vai ativar o porão do talento do outro, dependendo de como você agir. Também. E aí, ao invés de unir forças, divide. Divide. Ao invés de multiplicar, divide. Exatamente. E a gente vê isso acontecer o tempo inteiro, né? É. O tempo inteiro a gente vê isso acontecendo. Ao invés de unir forças, porque a pessoa precisa entender. Opa, o meu talento, ele é bom numa coisa, mas em outra coisa, eu preciso unir força com alguém, né? Fazer uma parceria com alguém, pra eu conseguir o que eu preciso. Eu preciso de um talento que não está disponível dentro dos meus temas de talentos. E aí, eu vou fazer isso com outra pessoa. Se eu fizer isso bem feito, uau, vai dar bem. Se eu não fizer isso bem feito, pode dar problema. Eu posso dar exemplo, por exemplo, eu tenho o Rogério. Não só o Rogério, né? Vou dar um exemplo da empresa onde eu tenho mais tempo de casa e as pessoas se conhecem, né? Sem falar, as pessoas se conhecem. Se bem que isso é um mito, né? Mas o jeito de trabalhar junto funciona muito bem. Então, por exemplo, eu sou... Eu tenho lá como talento o estrategista, o futurista e o input. Então, eu tenho muitas ideias. Eu leio bastante, eu estou sempre buscando novos fatos, novos dados. E aí, quando eu trabalho essas coisas juntos, eu tenho uma ideia, eu olho lá na frente, traço uma estratégia e eu preciso executar. Eu sou muito bom nos talentos de estratégia. A gente tem os domínios de talento, né? Eu sou muito bom no estratégia, mas eu tenho poucos talentos de execução. Esses três que tu falou são talentos de pensamento estratégico, né? Três de pensamento estratégico. A tua execução está na prudência. Sim, mas é assim, ó. Como que funciona a minha execução no dia a dia? Na parceria, no Uniforça com pessoas que têm o talento de execução. Literalmente. O Marcelo é assim. Vamos trabalhar juntos? Eu estou com uma ideia. Vamos fazer juntos? Esse é o perfil do Marcelo mesmo. Então, eu gosto de sentar e pegar o papel, colocar em cima da mesa, escrever e falar assim, você consegue fazer isso pra mim? Então, eu sou bom de ativação, mas sou péssimo de execução. Execução não é muito a minha área de talentos. Então, quando eu me uno com o Rogério, o Rogério é o mão na massa que põe pra executar e faz. Quando a gente trabalha assim na nossa varanda, graças a Deus a gente trabalha muito na nossa varanda, eu na varanda do meu, e ele não deu, e ele fala assim, inclusive você fala com o Rogério, o Rogério fala, ó, o Marcelo é um doido, né, que ele tem uma ideia e o meu trabalho é fazer a ideia dele acontecer, né, ele fala. Então, ele é o doido que fica tendo ideia e o meu trabalho é vir aqui fazer acontecer. Quando a gente está trabalhando assim, a gente Uniforça e trabalha na varanda. Agora, o que que seria a gente trabalhar no porão, né? É, ele olhar, eu não sei o tema de talento do Rogério, né, mas eu, pelo fato de eu ser futurista e ser, e ter um estrategista, eu estou sempre um passo, dois passos na frente, na cabeça, mas no mundo real, o mundo real está um, dois passos atrás, né, então a varanda do meu porão ficaria numa cobrança exacerbada, acelerada e numa insatisfação, porque, de tempo, né, porque as coisas às vezes não acontecem na hora que a gente quer, no tempo que a gente quer e na velocidade que a gente precisa. E como eu estou lá na frente, porque é assim que funciona a minha cabeça, você quer despertar o que tem de pior em mim, né, é eu olhar e falar, as coisas não estão acompanhando o meu ritmo, né, e aí se eu uso isso para pressionar de um jeito, que ele olha e fala, mas peraí, olha o tanto de coisa que eu já fiz e ele não viu ainda, pronto, eu ativo o meu porão, o pior que tem de mim, com o pior que tem dele. E aí a sociedade, a sociedade, o jeito de trabalhar não funciona, é a gente conversando em línguas diferentes, né, e eu vejo bastante, bastante coisas assim acontecendo no dia a dia, de coisas que funcionam e não funcionam, porque a gente está na varanda e no porão. Eu lembro que quando eu fui abrir a sociedade na Luma, né, com o Luiz, uma pessoa que fez uma consultoria lá com a gente, ela pegou e falou assim, olha só, vocês têm talentos completamente diferentes, se vocês trabalharem no que cada um tem de melhor, vai dar super certo. Só que como os talentos de vocês, eles gritam de diferença, se cada um ficar olhando o que o outro tem de pior, isso não vai funcionar de jeito nenhum. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.